Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu tô desencolhendo meu cabelo no momento. Eu decidi trazer esse vídeo, assim, na verdade ele vai ser um update, né, porque já tem vídeos com esse tema aqui no canal, mas eu vejo que é algo que vocês sempre me perguntam e sempre muda uma coisinha ou outra, né, e agora o meu cabelo cresceu mais também, enfim. E eu tô recebendo muitos comentários do tipo, Ana, o que que você fez pro seu cabelo crescer tanto? Dependendo da foto, dependendo do dia, eu já recebo outros comentários do tipo, Ana, você cortou o cabelo? E eu percebo que isso tem muito a ver com o fator encolhimento. A maioria das vezes, assim, que vocês falam, nossa, o seu cabelo cresceu muito, é naquele dia que eu capricho ali nas dicas e nos truques pra combater o fator encolhimento, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Eu vou mostrar pra vocês como eu reduzo ao máximo esse fator encolhimento do meu cabelo, como eu deixo ele bem desencolhido mesmo, bem mais comprido do que tá aqui. Mas desde já eu quero dizer que isso vai muito do seu gosto também, né? Tem meninas que gostam do cabelo mais encolhidinho, com mais definição, mas eu gosto dele mais desencolhido mesmo. Então esse vídeo vai pra você, minha amiga, que gosta dessas diquinhas aí sobre o fator encolhimento. Eu vou deixar outros vídeos aí nos cards também, que eu falo sobre esse assunto. Se você gosta de vídeos assim, clica aqui no gostei e me conta aqui nos comentários quais os próximos vídeos sobre cabelo que vocês querem ver aqui no canal. Então, bora lá! Como vocês estão vendo, né? Meu cabelo tá bem encolhidinho, super definido. Fiz uma finalização com mais definição. E outra coisa, a ideia desse vídeo aqui não é dar volume. Eu não vou ativar o volume do cabelo. Vai ativar também um pouco, né? Mas o foco é o fator encolhimento. Então é basicamente pra quem gosta de volume e definição ao mesmo tempo. Que é o que eu mais gosto no momento. Eu tô amando dar essa desencolhida no cabelo, mas sem tirar a definição. E aí, qual que vai ser o primeiro passo? Eu gosto de sempre usar um protetor térmico na finalização. Então, antes de começar a aplicar o creme de pentear, eu aplico um protetor térmico, seja em óleo ou borrifador. E aí, outra coisa, é que eu nunca seco o meu cabelo quando ele ainda tá molhado. Pareceu uma frase contraditória, mas eu vou explicar. Eu nunca venho já direto com o secador quando o meu cabelo ainda tá encharcado, sabe? Sei lá. Acabei de finalizar e ele tá ali bem molhado ainda. Eu não venho com o secador direto, porque não rola, assim. Não fica legal, bagunça muito, embaraça demais. Eu perco praticamente toda a finalização que eu faço, sabe? Então, o que eu faço é o seguinte. Eu deixo meu cabelo secando naturalmente um pouco. Como vocês podem ver, ó, ele tá bem seco já. Só tá úmido, assim, mais por dentro, que é onde demora mais pra secar. E esse é o ponto, assim, perfeito, sabe? Eu gosto quando ele já tá quase 100% seco. Então, agora que o cabelo já tá seco, eu gosto de vir com um óleo reparador de novo. Mesmo que eu já tenha usado na finalização, eu gosto de vir aplicando de novo, tanto pra dar mais brilho e pra ajudar a proteger mais também. Claro, gente, eu sei que secador estraga o cabelo. Isso é óbvio. Por mais que eu use um protetor térmico, ajuda, ajuda. Mas, querendo ou não, o secador vai dar um agredido nos fios, sim. Eu entendo, né, as consequências de desencolher o meu cabelo, de tacar secador. Mas é o que eu gosto, é o jeito que eu gosto de arrumar o meu cabelo, né? Então, você também tem que entender as consequências disso, né? Você sabe que se você usar secador, o cabelo tende a ficar mais ressecado. Então, se você não quer usar, se você não gosta, sei lá, do secador no seu cabelo, tem uma técnica que se chama bending. Ela não é tão eficaz assim. Pra mim, né, pro meu tipo de cabelo, o mais eficaz é o secador. Mas essa técnica você pode testar, experimentar e ver se funciona com você. Eu também vou deixar nos cards. Mas é isso, eu não me importo, né, com o secador. Eu não importo dar essa ressecadinha no fio. Eu tô sempre cuidando e tratando muito bem do meu cabelo. Agora eu tô aplicando aqui o olhinho, protetor térmico. O que que acontece? Normalmente, antes, quando eu ia desencolher, eu só ia batendo, assim, o secador, ia puxando, aquela coisa louca. Agora, eu estou fazendo de forma mais... Eu acho até mais rápido. Porque eu concentro, ó, eu separo aqui praticamente, né? Pego aqui a mexinha. Bem daqui de baixo. Gente, essa parte de baixo do meu cabelo encolhe muito. É a parte que mais encolhe. Tanto que, às vezes, parece até que o cabelo tá sem corte. Tipo, parece que aqui ele tá mais curto. Mas é porque ele encolhe muito mais. Eu já divido assim, ó. Eu já deixo separadinho. E vou com o secador. Eu uso no jato quente. De primeira, fica meio estranho, né? Mas calma lá que a gente vai terminando de ajeitar. Aí, depois que eu seco aqui, eu vou dando uma secada aqui, ó, por dentro. Que meu cabelo demora mais pra secar. Ó, reparem uma coisa. Nessa parte aqui, eu até seco fazendo um pouco assim, ó, como se fosse um difusor. Nessas aqui, ó, eu dou uma esticada, mas nem tanto quanto essas, entendeu? É meio que aqui eu estico mais, aqui mais ou menos. E aqui eu quase que dou uma ativada no cacho, como se fosse um difusor. E aí, uma coisa que você não pode esquecer é da parte bem no meio aqui do cabelo. Porque senão você vai secar as duas partes de cá. E aí, bem no meio, lá atrás, vai ficar encolhido. O seu cabelo lá atrás vai ficar como se estivesse com um corte errado. Então, sempre lembra de puxar essa mexinha de trás no meio, tá bom? E aí, depois, eu dou até uma chacoalhadinha, assim, pra ajudar a desgrudar o cabelo da raiz. E aí, enquanto eu chacoalho, eu vou puxando também algumas mechas que eu vejo que estão mais colhidas também. Pronto. Agora, o próximo truque, né? Uma dica, assim, que eu sempre falava com vocês, era de vir com o secador no jato frio pra fazer com que o cabelo não encolhesse de novo. Porque, às vezes, a gente faz, né, esses truques pra desencolher o cabelo e logo, logo ele encolhe de novo. O meu cabelo, ele não tá encolhendo tanto mais. Eu sinto que ele encolhe mais quando tá chovendo, né? Esses dias de chuva agora ele dá mais uma encolhidinha. Mas ele não tá encolhendo tanto mais quanto encolhia antes. Isso por causa de dois motivos. Sinto que ele tá crescendo mais, né? Ele tá maior, ele tá dando mais peso. E outra coisa, eu tô fazendo um truque... Peraí que eu vou pegar um negócio que eu preciso. Com o rabicó, que eu já comentei em outros vídeos com vocês. Mas eu decidi colocar nesse vídeo aqui todas as dicas, né, juntas. Pra você já ficar sabendo de tudo de uma vez. Eu nem lembro em qual vídeo que eu comentei sobre isso. Que é o seguinte, você vai pegar um rabicó com o cabelo quente ainda mesmo, né? Você vai sair. E aí você secou o cabelo. E aí, enquanto você faz a maquiagem, você pega o rabicó e prende o seu cabelo assim, ó. Só essa parte de trás. Essa parte da frente, a franja, você vai deixar solta. Pra não esticar os cachinhos aqui da frente, que a gente quer eles bem lindos. Aí você faz assim, fica parecendo um penteado meio engraçado. Mas, quando o cabelo esfria desse jeito, eu sinto que ele dura mais no decorrer dos day afters. Então fica aí uma dica pra vocês fazerem, tá? E olhem só o tamanho deste cabelo. E reparem que o cabelo ainda ficou com definição. Não perdeu, né? Os cachinhos. Dessa forma que eu tô fazendo ultimamente, mantém mais os cachos, né? O cabelo fica mais definido. Porque eu não tô vindo com um secador já assim, de uma forma muito louca no início, sabe? Mas se você quiser um pouquinho mais de volume, você pode vir com o pente garfo na raiz também. Ou com os dedos, enfim. Essas dicas que eu dei aqui nesse vídeo, eu acho que elas funcionam mais pra quem tem o cabelo cacheado e crespo. Se você tem o cabelo ondulado, pode ser que se você fizer, né, esses truques, o seu cabelo fique muito esticado. Então você vai ter que adaptar. De repente você usa o bico de um difusor, né? Pra dar mais uma modelada. Então vocês vão adaptando de acordo com o tipo de cabelo de vocês. E também de acordo com o gosto, né? Às vezes você gosta de desencolher menos aqui. Enfim, eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Porque eu tenho recebido muitas, muitas mensagens. Teve um vídeo que eu apareci com o cabelo assim, bem desencolhido. Vocês comentaram, Ana, por favor, conta pra gente o que você tá fazendo pro seu cabelo crescer tão rápido. Então, né, eu acho que essa dica aqui deu uma esclarecida. E outra coisa, eu não faço isso daqui todo dia. Eu faço quando eu finalizo, né? Nem sempre, tá? Tem vezes que eu nem faço isso. Eu deixo o cabelo natural mesmo. Mas na maioria das vezes eu faço quando eu finalizo. E se eu fizer uma revitalização que encolha mais o cabelo. Mas o que eu gosto de fazer pra evitar de ficar passando o secador de novo, antes de lavar. Fazer uma revitalização que não molhe essa parte aqui, ó. Pra ela não encolher de novo. Então fica a dica aí pra você. Se você for revitalizar, tenta não molhar essa parte. E aproveitar que ela tá desencolhida. Enfim, um beijo. Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau! Fiquem com Deus e tchau! Legenda por Sônia Ruberti